Oi pessoal, a Liga continua com o jogo de hoje, você vai acompanhar tudo com o Thiago Leifert, que sou eu e Caio Ribeiro, esta dupla fantástica. O Thiago Leifert, que sou eu e Caio Ribeiro, esta dupla fantástica. Ele mexe na bola e está valendo. Pode cruzar, ganhou na bola, seria a pênalti. Dani Alves. Paulinho. Abriu na lateral. Boa bola. Fez a jogada de cabeça abaixo, deu nisso aí, não tinha ninguém por ali. Beleza. 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 Se ninguém chegar, meu amigo, ele vai avançando. Deixou o marcador falando sozinho. Jogada sensacional. Devolveu rapidinho. Tem espaço para o cruzamento. Mandou para a área. Chega bem a defesa para cortar o cruzamento. Quem for mais forte vai levar Que lindo, foi de calcanha Armand, ótima tabela por ali Pode vir, bola pra área Cruzamento com açúcar, subiu de cabeça Gol E foi gol do capitão Caio Ele já tá cheio de moral com a torcida, ainda fez gol E não é o líder do time dentro de campo por acaso, Thiagão Joga muito Ele teve muita liberdade pra cabecear O goleiro não teve culpa não, Thiago Ele fez a Lava doopporo Ele fez a Lava do César A jogada vai pintando por aqui Uma tabelinha das antigas Bateu pro gol Milagre do goleiro Que linda defesa O assistente indicou espanteio E o árbitro confirmou O goleiro afasta de soco Vai direto pro gol Mais um escanteio Tá ficando chato Tentativa do gol E tá dentro da caixinha Gol Saiu o gol de empate O gol a gente sempre quer ver de novo Olha o replay Gol de oportunismo, Thiagão Ele aproveitou bem a sobra do escanteio Pra marcar E você quer ver o gol por outro ângulo? Tá aí, ó Tá aí, ó Tontempo Tontempo É A falta está marcada e o time pressiona o juiz, querendo um cartão. Saiu o cartão amarelo. Saiu o cartão amarelo. Vem a batida. Boa cobrança de falta, mas o goleiro estava bem posicionado. Paulinho. Armando. Boa tabelinha. Disputo intensa pela bola. Passe precipitado. Deu nisso. Bola pela lateral. Paulinho. Paulinho. Vai conduzindo a bola para o ataque. Desarme feito. Saiu pela linha de fundo e é esse canteio. É hora da gente ver o gol mais uma vez. Tem replay na tela para vocês. Um gol de chute colocado. Thiago, como você me ensinou a fazer no FIFA. A bola entrou lá no canto esquerdo. Boa defesa. Sem rebote. O primeiro tempo acabou. Um a um no placar. Foi um primeiro tempo muito equilibrado em tudo, Caio. Será que vai continuar assim depois do intervalo? Acho que sim. É aquele tipo de jogo para ser decidido numa bola. Qualquer erro pode fazer a diferença. Está valendo de novo. Vamos para os 45 minutos finais. Por de Alba. Recebeu e já passou de volta. Ah, riscou para o gol. Nossa, será que está tudo bem com o goleiro? Que pancada. Saiu a bola para esse canteio. Saiu pela lateral. Ror de Alba. A bola saiu. Lateral marcado. Paulinho. Ror de Alba. A arrancada é boa e é perigosa. O juiz viu bem a falta. O cartãozinho aí não ia ser exagero nenhum, não. O professor vai mostrar um cartão amarelo merecido. Amigão, aqui no FIFA deu esse tipo de carrinho aí. É pedir para o juiz marcar a falta, né? O árbitro estava bem posicionado em cima do lance e tinha que apitar mesmo. O técnico ainda acredita na vitória e colocou sangue novo em campo. O time segue em busca do gol para desempatar o jogo. O parque do gol foi a o fou e o shove. Paulinho. Teve desvio, a arbitragem viu ali, ó. Chegada firme da marcação. Bateu direto. Que linda defesa. Uma bomba. Escanteio marcado. Aparece o goleirão para cortar. Bordialba. Bordialba. Ele enxergou o híbreo e acertou um passe sensacional. Daí dá para cruzar, hein? Olha o cruzamento. Olha o cruzamento. Maravilha de interceptação no meio. Bordialba. Tocou de volta. O apito final vai se aproximando e nada está definido por aqui. Armando. Solta a bola, meu querido. Não prende, não. É. O apito final. Boa saída do goleiro, ficou com a bola Boa leitura de jogo Ele não poderia ficar parado embaixo dos postes Paulinho Arrancada com a bola A movimentação até que foi bem pensada para se desmarcar Mas ele partiu um segundinho antes do que deveria, foi pedido Uma substituição tática O treinador ainda acredita na vitória Se jogar na área é perigo Bordialba Subiu de cabeça Impedimento marcado, parou Não adianta reclamar não Tiago, eu acho que eles estavam na mesma linha Mas a opinião que vale é a do assistente Acabou Fim de papo, jogo empatado Falar em posse de bola Está na moda Caio Mas hoje não adiantou absolutamente nada Eu gosto de analisar a posse de bola junto com o Chute Zagou Ela sozinha não significa nada E faltou um pouco mais de poder de definição para as duas equipes Mas hoje não adianta reclamar as duas equipes Mas hoje não adianta reclamar as duas equipes